Então, de que forma a gente pode usar esse teorema extremamente poderoso que diz que se x e y têm a mesma distribuição, então eles têm a mesma função geradora de momentos, e se eles têm a mesma função geradora de momentos, então ele tem a mesma distribuição. Vamos ver um exemplo que ilustra o poder dessa técnica. Então, vamos dizer que a gente tem x como sendo um vetor independente, e cada xi é, por exemplo, uma Bernoulli P. A gente pode definir o y como sendo igual à soma dos xis. Então, vamos dizer que a gente não sabe qual é a densidade do y, a gente só sabe que é uma variável discreta o y, e a gente quer achar a função geradora de momentos do y antes de mais nada. A gente já viu pela convolução de variáveis discretas, ou simplesmente usando o teorema de transformação de variáveis discretas, qual é a distribuição do y. Mas agora a gente está tentando fazer de um outro jeito. Então, a função geradora de momentos do y, o y é univariado, isso aqui vai dar simplesmente e elevado a ty, mas o y é justamente a soma dos xis. E daí, pela mesma lógica que a gente viu em alguns vídeos atrás, a somatória dos xis, como os xis são independentes, a somatória vai sair como sendo um produto, txi. Nota que aqui a gente tem o mesmo t para todos eles. Então, isso aqui é simplesmente a função geradora de momento do xi, calculada no ponto t, para Bernoulli. A gente já viu isso para Bernoulli. é o produto de i é igual a 1 até d de p, 1 menos p, na verdade, né? 1 menos p, mais p elevado a t. Isso é simplesmente o produto do mesmo termo d vezes, então vai dar esse termo elevado a d. Ah, então essa é a função geradora de momentos do y. Em probabilidade 1, a gente já viu uma outra distribuição que tinha exatamente essa função geradora de momentos. A gente viu que a binomial dp tinha exatamente essa função geradora de momentos. Mas como a binomial dp tem essa função geradora de momentos e o y tem essa função geradora de momentos também, pelo teorema que a gente viu antes, o y tem que ser uma binomial dp. Então, apenas usando esses passos aqui, a gente pode concluir que o y tem distribuição binomial dp. E nota que isso é muito mais simples do que nas aulas, do que em algumas aulas passadas quando a gente estava discutindo transformações. é muito mais simples do que a gente descobrir simplesmente por uma transformação discreta simples qual era a densidade do y. E a gente, mas para obter essa falhecilidade, a gente usou que a gente já sabia qual era a função geradora de momentos de uma binomial dp. Então, esse teorema é realmente muito poderoso. Então, além desse teorema, a função geradora de momentos multivariada, ela também tem muitas propriedades úteis do vetor de variáveis aleatórias. A gente vai ver algumas dessas propriedades nos próximos slides. Obrigado. Obrigado. Obrigado.